Meu poço verde Meu poço verde Sinto agora a realidade No compasso da saudade De um amor que já perdi Com minha gente Vem cantando pela estrada Numa longa caminhada Pra chorar junto de ti Meu poço verde Que saudade dos carinhos E com os olhos tão verdinhos Eu amava igual a ti Guardei comigo A pureza desse amor Não demonstro minha dor Mas também nunca esqueci Lindo recanto Que conservo na lembrança Desde quando era criança E deixei Minas Gerais Mas muita gente Que te olhava com carinho Já seguiu outro caminho E aqui não volta mais Há muitos anos No cantar da juridiz Entre lágrimas sutis Um adeus te dei também E hoje volto Escondendo a verdade Com saudade da saudade Que sentia de alguém Meu poço verde Meu poço verde E saudade dos carinhos E de uns olhos tão verdinhos Que eu amava igual a ti Guardei comigo A pureza desse amor Não demonstro minha dor Mas também nunca esqueci Que eu amava igual a ti Que eu amava igual a ti Que eu amava igual a ti É assim você É assim você Obrigado.